O rapaz que não teve o nome divulgado seguia pela rua Florianópolis quando teve a frente cortada pelo gol que tentava acessar a rua São Paulo. O impacto o fez sofrer ferimentos graves, o que mobilizou socorristas do SAMU, a área central da cidade, para prestarem os primeiros socorros e o encaminharem ao hospital. No carro, o motorista que não possui CNH saiu ileso. Ele prestou informações à polícia militar que foi chamada para orientar o trânsito que era intenso por volta da 1h30 da tarde e o automóvel foi liberado mais tarde a uma condutora habilitada.